Suas bênçãos é entender, é a vida Você tem que mudar, é a medida que a vitória chegará Por Jesus, meu Deus E não derrote o monte de sua fé Por Jesus, contigo ela é Ele pode, pode, não derrote o monte de sua fé Não pense que a vida acabou Não pense que você é vencedor Eu sou eu, você é o meu, você é o meu Eu sou eu, você é o meu, você é o meu Eu sou eu, 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 você é o meu Amém! No mundo é tudo, Deus te abençoe, é o que me enlouro, eu me enlouro. Não perdi minha filha, não me enlouro, eu me enlouro, eu te enlouro, eu te enlouro, eu me enlouro, eu te enlouro, eu te enlouro, eu te enlouro. Seu compra e emprego, é tudo mais pra mim Não quero ficar pra você, não sei Se eu peço a vida e eu vou Música Não vence minha pena, meu amor Só vive que você é vencedor Você não é um giro pra vencer O que é sua vencedor, vencer Não diga que a vitória é do que a fé O que é vitória pra você Eu sei que vai viver Não diga que o que é sua vencedor Eu sei que vai viver O que é sua vencedor Eu sei que vai viver 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 É vitória Uma alegria